Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora Eu vou beber a noite inteira, que é de minha companheira, que é da minha honora É um sustento, é uma! É uma poligona, linda no cor, não vou cantar, né? A ser doce, que é o livro, que é o livro, que é o livro. A mamãe, a terra, 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 a É demais, é a suzé É a suzé Oi, parcial Eu ouvi bem Eu sou um chiquetinho da fila É demais, é você Pega essa senha É só me ligar o como que quer É o nome que eu nem bebeu É o nome que eu bebo de mulher Mas como eu quero, eu amo de você Eu sou um chiquetinho da fila Eu sou um chiquetinho da fila Vai me deixando o meu corpo Vai, Mariana Você merece comigo É o nome, Mariana E eu estou decidido É como eu quero, eu te quero Vai, Mariana, vem Mariana Me ame Me chame E eu Mariana Me ame E chame E eu te amo É demais, é uma voz que eu te chamo ali Agora é O primeiro passo, você é amor Então, é o Brasil É o Brasil, eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Mas como eu quero Eu tenho que dizer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto